Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou os jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida, bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja. Aconteceu em Los Angeles. Um cirurgião cardíaco. Dirigia seu... Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang. Aquele era seu carro. E ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, Se tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse, de manhã eu vim. Você disse, à noite eu vim. Qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, Veja, você é um cirurgião cardíaco. Você também conserta motores. Eu também conserto motores. Por que você é pago dez vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, Tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando. Deixe-me ver. Então a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia. Qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Por que estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo? Estas são as etapas disso. Ingestão, colocar algo para dentro. Digestão, assimilação, excreção. Estas são as quatro dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. Infelizmente, as pessoas apenas comem porque têm muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas, infelizmente, felizmente têm muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo... Veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua é que nascemos, caso contrário, não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Você não está chegando a lugar algum. Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia. Então, as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum. Isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com o seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então, na Índia, é, na cultura iógica, é muito, muito claro. Isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então, a vida cíclica, tão boa quanto um carrossel pode ser, sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas, pensando que estão viajando, ah, é muito trágico, não é? Então, é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida? Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram, porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos. Você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama, se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente. Mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar, é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são, em grande parte, involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando? A ingestão é um processo voluntário, embora, infelizmente, para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer? Minha mão não decide quando comer? Se tem alguma coisa, outra coisa? Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência, existem muitos métodos. Um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, se você, nas ciências iógicas, dizemos que se você realmente mantiver seu sistema bem, 60, 70% da sua energia deve vir desses três fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, um décimo ou menos de um décimo do que eu comia naquela época. dos 19 anos até agora, ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que, naquela época, todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo? Mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia, fixamos que no décimo primeiro dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve. Isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência iógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la, tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas, é muito mais. Mas agora, a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês. É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e, de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele. Muito, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido. Certo? Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente. Porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia. Mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo? Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida iógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de duas horas e meia, no máximo. Em duas horas e meia, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota. Se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido. Isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço, elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse, e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então, é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Sim. Para muitas pessoas, está mudando para a cabeça, mas, em grande parte, a origem está no estômago. O que comem e de que forma comem? Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez um ou dois dias no mês, você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água, ou apenas com um pouco de água com limão, ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas, se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito, muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação, para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Tchau. Legenda Adriana Zanotto